...de exercício da política monetária. Bom, a gente sabe que o senhor é veementemente contra a autonomia do Banco Central. Como os juros do Brasil, que ainda estão entre os mais altos do mundo, ainda que se tenham reduzido muito, como é que os juros vão se reduzir no seu governo? O senhor vai determinar para o Banco Central que ele baixe os juros? Não, claro que não. Repare uma coisa, desde uma certa madrugada, que o Banco Central brasileiro opera de forma criminosamente autônoma. Autonomia quer dizer o seguinte, no primeiro momento entregamos ao Jorge Soros, o Banco Central brasileiro. No segundo momento entregamos ao Banco de Boston. No terceiro momento entregamos ao quinto nível do Bradesco. E, neste momento presente, entregamos ao Itaú. Isto é o que se fala, a autonomia do Banco Central. Vamos ter clareza disso. No mundo inteiro isso é crime. Esse trânsito de gente da iniciativa privada para o setor público e do setor público para ganhar dinheiro no setor privado, carregando informação privilegiada. Esse Maílson da Nóbrega já vive disso, decrépito como está, produziu inflação de 84% num mês no Brasil e vira consultor. Por quê? Não é consultor de coisa nenhuma. É traficante de informação privilegiada, de política de câmbio, de política de juros, que é o que tem assaltado o Brasil esses anos todos. Então, repare bem, eu sou a favor de que o Banco Central seja mandatado por um presidente da República eleito pelo povo para perseguir a menor inflação a pleno emprego. E qual é o exotismo da minha proposta? Isso está em linha com as boas práticas da maioria esmagadora dos países civilizados do planeta Terra. Mesmo que eleva a inflação atual... Desculpa, desculpa, o senhor acabou de ouvir o que eu acabei de dizer. O Banco Central brasileiro, no meu governo, será mandatado para perseguir a menor inflação a pleno emprego. Aí, botei um argumento, em linha com as melhores práticas da esmagadora maioria dos países civilizados do planeta Terra. Então, ele vai ter duas metas, não só metas de inflação. Claro, tem que botar um olho no gato, outro no peixe. Ele tem que olhar para a inflação e tem que olhar para o emprego do povo. Mas o senhor acha que isso funciona? Isso funciona? Pergunta ao FED norte-americano, porque essa é a política do dólar. Mas o Brasil não é os Estados Unidos. Quer dizer, aqui... Não, o Brasil é melhor do que os Estados Unidos, nesse aspecto. Porque os Estados Unidos têm um problema de déficit primário crônico, estrutural, invencível, que é financiado secularmente pela emissão do dólar. Mas não tem inflação. Sim, agora não tem inflação. E o Brasil tem? Agora não, mas já teve. E, recentemente, a gente andou flertando com a inflação. Ninguém flertou com a inflação. Isso é mentira. Isso é mentira. A inflação de dois dígitos não é inflação? Não, não é inflação. É mentira. Projetou-se a inflação de 11 pontos por uma razão e somente uma. Nada que o Banco Central enfrente com taxa de juros. Isso é mentira. Nós estamos todos intoxicados com essa mentira. Por que é que eu estou querendo dizer? Qual é a inflação que projetou-se, sob o governo Dilma, a justificar a política de juros de 14,25%? Uma mudança de patamar que acontece ciclicamente no Brasil da taxa de câmbio. Então, vamos botar o nosso povo na jogada. É assim, ninguém compra dólar, mas a gente come pão. E pão é trigo. E o Brasil não produz trigo com suficiência para o pão que a gente consome. Portanto, a gente tem que comprar pão, trigo, de fora. Tudo que a gente compra de fora paga com dólar. Se o dólar sai de dois para quatro, como aconteceu com a Dilma, o preço do pão tende a dobrar no curto prazo. O Brasil abriu mão de uma política industrial de comércio exterior intoxicada com essas pusilanimidades ideológicas que nos vendem como ciência boa. E nós hoje importamos dos fármacos brasileiros 80%. Então, eu precisava de dois reais para comprar um dólar de Tilenol. De repente, eu preciso do dia para a noite, não mudou nada, eu preciso de quatro reais para comprar o mesmo dólar de Tilenol. Tilenol, dobra de preço. O Brasil não compra dólar, mas anda de ônibus. O Brasil adotou a linda, extraordinária política Pedro Parente barra Michel Temer. Cadê a madeira? Não tem madeira aí? De exportar petróleo bruto barato e importar diesel e gasolina em dólar. Aí, papoca o dólar, explode o dólar. O preço da passagem de ônibus imediatamente é tensionado para cima. E aí, sobe a passagem de ônibus. Qual é o efeito? Meus companheiros, meus compatriotas. Mas eu desafio um acadêmico da banda deles. Chama qualquer um deles para conversar comigo. E a pergunta simples é, qual é o efeito da taxa de juros sobre um preço que subiu once and for all, porque mudou a taxa de câmbio? Dá-se um silêncio. Eu autorizo qualquer um que me conteste aqui para a gente entabular o raciocínio. E a gente fica repetindo essas coisas. Aí, depois, tem um outro tipo de preços. Preços administrados pelo governo. A Dilma mete um tarifácio de 72% na conta de energia elétrica. Em São Paulo, no dia seguinte que se reelege e toma posse, esse imediatamente é insumo para tudo. Há uma pressão no IGPM, que é o indicador que o Fernando Henrique criou, para dolarizar as tarifas, para entregar o capital estrangeiro. E o resultado prático, qual é? Vai para o indício de inflação, o preço administrado pelo governo. Qual é o efeito da taxa de juros sobre um decreto do governo que diz o seguinte, o quilowatt-hora, que era 100, agora é 172. Mete a taxa de juros em cima. Efeito? Zero.